Confira 11 coisas surpreendentes que a chia pode fazer por você. 1. Fortalece o sistema imunológico. Por ser rica em zinco e selênio, esta semente contribui para evitar infecções, combater gripes e resfriados e demais doenças. 2. Desintoxica o fígado. A chia promove uma verdadeira limpeza no fígado por meio de seus antioxidantes que atuam na eliminação das substâncias prejudiciais à saúde do corpo, combatendo também a inflamação das células. 3. Melhora a digestão. Por ser um alimento altamente rico em fibras, a chia desempenha um papel indispensável no processo digestivo e também nas funções intestinais. Desse modo, o consumo desta semente evita a formação de gases, constipação intestinal e de verticulite. 4. Combate a anemia. Isso ocorre graças às substâncias contidas nesta semente, incluindo o ferro, responsáveis por aumentar a quantidade de glóbulos vermelhos no sangue. 5. Fornece energia para o corpo. Devido às quantidades de proteínas e de estroncio contidas nesta semente, ela é tida como uma grande fonte de energia, sendo muito recomendado o consumo de chia antes da prática de atividade física ou logo pela manhã. 6. Equilibra o apetite. Graças à grande quantidade de fibras pertencentes a esta semente, ela também contribui para a percepção da saciedade, fator este que ajuda no equilíbrio do apetite, auxiliando no processo de emagrecimento. 7. Auxilia no tratamento da depressão. Isso é possível pelo fato de a chia ser rica em ômega 3, um tipo de ácido graxo essencial para estimular o humor. 8. Retardo o envelhecimento. A chia inibe os efeitos causados pelo envelhecimento, fazendo com que as pessoas apresentem um aspecto muito mais jovial, sobretudo no que diz respeito à pele, aos cabelos e às unhas. 9. Favorece a saúde óssea. Rica em cálcio, magnésio, fósforo e proteínas, além dos fatores já mencionados, o consumo de chia contribui também para o fortalecimento dos ossos, diminuindo os riscos de osteoporose. Além disso, esta semente também previne e combate a artrite reumatoide e demais doenças relacionadas à fragilidade dos ossos. 10. Favorece a saúde do coração. Por ser rica em potássio e magnésio, esta semente auxilia no equilíbrio da pressão arterial, prevenindo a hipertensão. 11. Diminui o colesterol. Rica em fibras e em ômega 3, a chia auxilia consideravelmente na diminuição do colesterol ruim, o LDL, atuando na desobstrução das artérias. Como adotar o consumo diário de chia? No preparo de vitaminas, sucos e smoothies. Em saladas de frutas. No preparo de bolos, biscoitos e pães integrais. Misturadas com iogurte e frutas. Inseridas em molhos para saladas. Misturadas em granola e iogurte. Receita de smoothie refrescante de chia. Ingredientes. Meio maço de hortelã. Suco de dois limões sicilianos. Suco de dois limões tai chi. Duas colheres de sopa de melado de cana, que pode ser substituído por mel. Uma colher de chá de chia. 400 ml de água fria. Gelo a gosto. Preparo. Basta bater todos os ingredientes no liquidificador e servir bem gelado. Vale ressaltar que o consumo diário de chia não deve ultrapassar duas colheres de sopa. Se você gostou, deixe sua opinião nos comentários. Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Obrigado.